Saudações queridos comandantes e capitães, Tito Black traz mais um vídeo de World of Tanks para o canal e esse é o review do M6A2E1 Mutante, tanque esse raríssimo que volta a ser vendido no dia 1º de abril de 2017 e vai estar disponível por apenas 24 horas. A venda desse tanque traz aí uma polêmica, pois ele é um tanque que foi vendido em 2011 no pacote de pré-order para aqueles players de World of Tanks que resolvessem investir aí em 25 mil dobrões, eles estariam adquirindo junto a isso o Mutante. Então tem trazido aí bastante polêmica esse tanque. Como eu não tive muito tempo de jogar muitas partidas com ele, o intuito é estar trazendo esse review até amanhã, dia 1º de abril para vocês poderem estar optando ou não pela compra do tanque. Então esse é um replay que eu selecionei aqui, que vai estar mostrando para vocês a capacidade de blindagem desse tanque. De antemão, já adianto que ele é um tanque com matchmaking preferencial, ou seja, você não vai encontrar Tier 10 na sua frente. E para você ter uma ideia de como é jogar com ele, ele se parece muito aí com o Liberté, o AMX M4 49L, o francês do Tier 8 pesado. Por que que ele se parece? A blindagem frontal, ela é muito semelhante. Ela funciona aí bem da mesma maneira, tá? Você vê aí os dois se enfrentando justamente nessa partida. Eu trouxe esse gameplay porque vocês vão ver a quantidade de bounce que esse player vai dar aí. É lógico que ele usou muito bem o terreno aí ao seu favor. Tá fazendo um hold down, então tá conseguindo aumentar a efetividade do armor frontal desse tanque. Que você vai ver aí que ele vem equipado com a placa de 191 milímetros, com um ângulo basicamente de 34 graus. O que dá uma efetividade de basicamente 230 milímetros. Nessa posição de hold down, então, essa efetividade melhora muito. Fica na faixa aí de 370 milímetros. Então, você tem a certeza que esse tanque não vai ser furado. Ele vem aqui com essas chapinhas laterais também já anguladas. E diferentemente do Liberté, que você for verificar aqui é uma chapa de apenas 150 milímetros, ela é uma chapa maciça também de 190 milímetros, o que aumenta muito a efetividade. A torre desse tanque também é uma torre muito bem blindada. Fica aí com a faixa de 229 milímetros, tá? E você vai conseguir uma efetividade muito absurda nessa torre. E frontalmente, o wick spot, você vai ter essa compuletazinha aqui e essa parte do superior da torre. Mas, se você estiver angulando aí, direitinho, pra baixo, nessa posição de hold down que ele tá, você vai conseguir tá protegendo. O máximo que pode acontecer é você tomar um tirinho aqui na bochecha. Então, você tem que tá tomando cuidado. Armor lateral, você vai ver aí que ele fica com 66 milímetros e parte traseira é 51 milímetros. Ou seja, o armor desse tanque vai ser na parte frontal, tá? Assim como é o Libertir. E por isso que Titio tá falando pra vocês que os dois se parecem muito. Mas, se você for perceber, o Libertir, o Lower Glaces dele aqui é de 120 milímetros. E o mutante não, ele é uma chapa única nessa frente do tanque. Isso aí dá uma blindagem pra ele excepcional. Você vê aí, nessa partida, o guerreiro conseguiu bloquear 3060 de damage. Já conseguiu causar 2616. Terminou finalizando o Hellcating aí. E a partidinha já vai chegando ao seu final. 3060 de damage bloqueado. Ele vai fazer o avanço final agora pra tentar caçar os inimigos. E você vai ver aí, mais uma vez, bloco de 750 da RHM. O armor frontal desse tanque é muito bom, tá? Dependendo de onde os tiros pegarem, vai ser bounce, tá? Agora, sobrou aí só esse prototipzinho aí. E vai ser questão de tempo também pra ele terminar sendo finalizado. Mas, deu pra você sentir aí, basicamente, como é o gameplay com esse tanque. Ele é um tanque de linha de frente, mas você tem que tomar cuidado. Logo mais eu vou estar explicando porque o reload dele é um reload um pouco lento. Então, isso aí diminui muito o DPM desse tanque. E vai estar dificultando você estar fazendo X1 contra mais de um tanque. No X1 contra um tanque apenas, você pode aí conseguir utilizar a sua blindagem a seu favor. Mas, quando tem mais de um tanque, vai ser complicado por causa da mobilidade dele. E a capacidade ou DPM dele é um pouco baixo. Mas, você viu aí, foi uma partida excepcional que esse player fez. E vamos ver quanto é que ele conseguiu alcançar de resultado. Nome do player Barula, do clã Rico. Ele conseguiu aí, é lógico, o Ace Tanker, Bruiser, Spotter, Duelista, Fighter, Fogo por Efeito, Shellproof. Conseguiu o Cool Headed, que é conseguir mais de 10 ricochetes, tá? Vindo dos inimigos, numa sequência. Ele conseguiu o Steel Wall, é lógico. E também o High Caliber, que ele conseguiu fazer um damage bem bacana. Ele conseguiu matar 5 oponentes, 3825 de damage e 1401 de XP base. Foi uma partida muito boa. E o Detailed Report, você vai ver aí, ele fez 5010 de block damage. O player, infelizmente, não tinha conta premium. Terminou utilizando aí bastante munição gold e terminou saindo aí no prejuízo. No caso, se ele tivesse prêmio, ele ia sair aí com 39401 de vantagem. Enquanto você vai assistindo esse replay do Titio dando uma bela nubada aí com o Mutante, eu fiz esse comparativo entre ele, o Patriot, o T-34 e também o Liberté. DPM dele fica um pouco acima do T-34 e abaixo do Liberté e do Patriot. Penetração dele de 198, não é penetração tão bacana. O damage dele chega a 320, tá? E o Rate of Fire de 11.4 vai estar aí ganhando apenas do T-34. Eu dei um pause no comparativo justamente pra vocês perceberem essa situação. A altura desse tanque. A torre dele fica muito alta, então num posicionamento desse, você brigando perto desses arcos, o teu tanque fica exposto e você não consegue trocar tiro porque você não tem altura suficiente. Calibre dele, 105 milímetros. Velocidade do projético, 945 até que razoável. Máximo range, mesmo aí, 720 de todos eles e a quantidade de munição que você consegue carregar é muito boa. 60 você consegue dar um potencial damage aí de 19.200. O aiming time desse tanque muito bom, é o melhor entre esses quatro tanques. A dispersão dele é uma dispersão até que mais ou menos, se comparado a dos outros tanques. E quando você estiver movendo aí o tanque transverse, vai ser de 0.21 e 0.17. Depois você atira 3.84, mas como o relógio desse tanque é muito alto, então você não vai ter problema com isso daí. Elevação do tanque 20 milímetros, 20 graus, muito boa. E depressão de 10 graus. Velocidade desse tanque, ponto fraco dele, velocidade máxima de 29 quilômetros por hora. Mas ele tem aí 960 de higiene power e potência por peso 14.34 vai estar perdendo aí pro Patriot. O problema desse tanque é que como ele não tem muita velocidade, ele não consegue se movimentar tão rápido. Mas ele vai ficar bem parecido aí com o Liberté. O Liberté vai ter uma ligeira vantagem na questão de movimentação em cima dele. O tanque vai estar mais próximo dele, com certeza vai ser o Liberté. E o T-34 é lógico, a gente já sabe que ele é bem lento. O armor dele, já falei, o cool dele é muito bom, a torre dele é bem razoável. E, conforme T-Tio falou, a jogabilidade dele é bem parecida com a do Liberté. Vio range 380, rádio range dele, que é bem fraquinho, tá? 594. E o valor de munição de mil, ou seja, você consegue fazer. Vai ser um ótimo moneymaker, ainda mais sendo um tanque de matchmaking preferencial. O que você deve estar aí se perguntando. E aí, T-Tio, vale a pena a compra? Olha, ninguém mais do que você vai ter essa resposta para essa pergunta. Eu diria que se você é um cara que gosta de colecionar tanques. E se você é um cara que preza muito pelo matchmaking preferencial. Com certeza esse tanque vai ser uma boa opção. Mas você tem que ter em mente e levar em consideração alguns aspectos que a gente falou aí. Esse tanque, ele é relativamente lento. A munição dele não tem tanta penetração. Mas, para o tier que ele vai encontrar, até o tier 9, tendo matchmaking preferencial, tudo isso é muito razoável. A respeito de ser moneymaker, o Patriot, para mim, é um dos melhores moneymakers. O Patriot também é um dos tanques mais tranquilos de se jogar. Então, na minha opção, eu ficaria com o Patriot ao invés de estar pegando o Mutante. Mas o Mutante é sim um tanque bacana de estar se jogando. Tem a blindagem frontal bem troll. Então, você consegue jogar bem tranquilamente com ele. Assim como você consegue jogar também com o Liberté. E conforme o Tietil falou, se o Liberté você acha que tem uma blindagem boa, o Mutante tem uma blindagem melhor ainda. Você vê aí, eu consegui fazer algumas boas partidas com ele. Mas não consegui trazer uma partida excepcional para ser o primeiro replay. Mas a partidazinha está aí, 1080 de damage bloqueado. Só tomar cuidado, se posicionar frontalmente com o inimigo. Tomar cuidado para não ser flanqueado. Que você vai conseguir aí um bom resultado com o Mutante. A partidinha já chegou aí, basicamente, ao final. E eu acho que já deu para mostrar bastante quem é o Mutante. E se esse tanque vale ou não a pena, conforme o Tietil falou, ninguém mais do que você é que sabe disso. Está aí o resultado da partidinha. Peguei terceira classe, nada excepcional. Pontoação do time foi... Fiquei em segundo, questão de XP. Segundo em damage. E deu para farmar aí 28,985. Pessoal, esse foi o review do Mutante. Eu espero que vocês tenham curtido. Espero que tenha te ajudado na hora da decisão de compra ou não desse tanque. E Tietil Black vai ficando por aqui. Se curtiu o vídeo, não esqueça de deixar seu like no final. Um abraço para vocês e até mais.